E agora chegou o momento da receita maravilhosa do dia, torta de abobrinha do programa Destaque. Já que, tá aí o recado pra você, porque é o seguinte, isso aqui é feito pra você, pra tua audiência, e com o mesmo amor que você trata o seu programa, nós também tratamos a receita para o Destaque, beleza? Então eu vou passar os ingredientes desse momento, já que você não precisa anotar não, que eu vou mandar pra você um pedaço. Nós vamos precisar de 3 ovos, meia xícara de leite, meia xícara de óleo, uma abobrinha média ralada no ralo grosso, 2 tomates sem pele e sem sementes, uma cebola média picada, cheiro verde picado a gosto, 8 colheres rasas de farinha de trigo bonina, 3 colheres de queijo parmesão, 1 colher de fermento em pó, sal e pimenta do reino e orégano a gosto. Agora vamos 3 ovos, clara e gema, a meia xícara de óleo, a meia xícara de leite, sal, uma pitada de sal, e vou bater por 2 minutos, 3 minutos. E agora, no ralo grosso, a abobrinha. Vou peneirar a farinha, a farinha de trigo bonina é muito boa, mas mesmo assim, vamos peneirá-la. O queijo parmesão, na farinha que eu passei na peneirinha, e agora eu vou entrar com a cebola, tomate, o orégano, o cheiro verde, a abobrinha, e o líquido que eu havia batido no liquidificador, que são os ovos, o óleo e o leite. E agora, é só mexer essa maravilha. Entra nesse momento, aquela colher de fermento. E agora, delicadamente, vamos mexendo. Veja como é fácil fazer uma torta, e principalmente, uma torta deliciosa. E agora, acomodo. E levo ao forno, até dourar, mas deve dar uns 35, 40 minutos, sempre com fogo médio baixo. Tem fermento, vai crescer um pouquinho. E agora, é só aguardar. Agora, nós vamos... Eu estava esperando esfriar um pouquinho, essa delícia. Olha, ela ficou bem macia. Olha que delícia. Vou cortar um pedacinho aqui. Isso aqui é uma torta para você comer. Com café, com suco. Já que... Fique com Deus, minha filha. Que dê tudo certo para você, e continue dando esse teu sucesso, com essa tua audiência fantástica. Mas essa torta aqui, eu vou passar via cabo para você. Receba aí agora, meu amor. Com muito carinho e muito respeito, a gente tem por você, tá bom? Obrigado. Fiquem bem, pessoal. Fiquem bem, pessoal.